A maior variedade em pedras do estado você encontra na Ecopedras, revestimentos naturais. Você que quer construir sua churrasqueira, todos os modelos de mesas, deixar o seu banheiro lindo, decorar o seu jardim, inclusive com vasos para plantas e tantas outras possibilidades. É com a Ecopedras, uma empresa totalmente preparada para atender seu pedido com qualidade e pontualidade. Repito, Ecopedras é aqui em Itabaiana, fica na BR-235, bem na entrada da cidade, em frente ao Chave Peixoto. Em Aracaju, a loja fica na Rodovia dos Náufragos, número 6945A, no Robalo. Então já sabe, Pedras Nacionais e Importadas é com a Ecopedras, revestimentos naturais. Imagine acompanhar o nosso futebol no conforto de casa e com a internet mais rápida que o grito do gol. Campeonato Sergipano 2024 é na Itnet. Se já é cliente, acompanhe a transmissão ao vivo através da Itnet Telecom. E para você que não é, basta entrar em contato conosco e adquirir seu plano com inúmeras vantagens. Se tem Campeonato Sergipano, tem Itnet. Assine hoje a Itnet e curta os melhores canais, filmes e séries do catálogo da ItTV. Mais de 100 canais e streaming de filmes por um preço que cabe no seu bolso. O melhor de tudo é que você pode acompanhar do seu celular, TV e também computador. Assine já! Itnet Telecom. Muito mais que só a internet. Quando bate aquela fome, seja no almoço ou no jantar, a gente já sabe que o lugar certo é aqui no restaurante Josefa Nordestina. Todos os dias com uma variedade de pratos executivos, à la carte e até mesmo self-service. E sempre com uma deliciosa sobremesa. Comida boa de verdade é aqui no Josefa Nordestina, no Shopping Peixoto em Itabaiana. Ou se você preferir, no conforto de sua casa, pedindo pelo WhatsApp ou pelos aplicativos Quero Delivery e iFood. No Josefa, o tempero é meu destino, mas o Brasil todo ama o ai! Está no ar o Break News de hoje. Hoje, dia 4 de abril do ano 2024. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. É com entusiasmo que apresentamos o programa de hoje. E com muita alegria ao saber que a partir de hoje, oficialmente, você pode usar no seu aparelho celular uma operadora 100% brasileira. Ontem, no teatro Tobias Barreto, aconteceu o lançamento da Brasmóvel. Um produto genuinamente sergipano, mas com a cara do Brasil e a nível internacional. Pacotes ilimitados e muito mais, ligação, internet, tudo do seu jeito, tudo para o seu gosto. E você, cliente já da Intinete Telecom, tem descontos especiais. Foi lançado um combo tudo, né? A equipe da Intinete já providenciou e já está valendo. R$ 99,90. Combo com a internet para a sua casa, mais canais, mais também o futebol. Muita coisa legal, telefonia móvel, internet para seu celular. Você vai encontrar agora com a Brasmóvel. Ontem, a Brasmóvel foi lançada oficialmente, o evento contou com centenas de convidados, várias autoridades. O presidente da Vivo se fez presente também. Também se fez presente em autoridades políticas, pré-candidatos, candidatos, empresariado. O empresariado compareceu. Um abraço especial para a Tone e a sua esposa. Compareceu um número maciço que até surpreendeu. Preencheu toda a área de baixo e o mezanino, que é a parte superior do Teatro Tobias Barreto. Várias apresentações de danças e muito mais, representando cada região do nosso querido e amado Brasil. E olha, na manhã de hoje, ação policial para prender um elemento. Assalto que foi frustrado. Na manhã de hoje, aconteceu na rua Elísio de Araújo. Daqui a pouquinho, temos imagens exclusivas perante a essa situação. Qual o problema do seu bairro? Está chovendo? Está tudo bem por aí? Está tendo acúmulo de chuva? Aracaju, várias regiões alagadas. Entre elas, a rodoviária Nova. Temos imagens de lá. Fique aí, que o Break News está apenas começando. E você pode participar através do 998-59-0348. Participe! Um abraço especial para todos que fazem a Ecopedras e a FP Automóveis. Um abraço para a Flávia, para os funcionários aí, Vinícius. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E olha, chegou a Brás. Chegou ontem um showzaço de inauguração, de abertura e muito mais. Foi feito ontem dentro do Teatro Tobias Barreto, onde compareceu uma gama, uma quantidade muito interessante e especial de pessoas. Está certo? Aí são algumas imagens. Teve DJ, teve palco 360 graus. Tudo isso ontem lá no Teatro Tobias Barreto. Ali você pode ver o ex-prefeito Itabaiana, Nenê Diverso, como também o ex-prefeito Itabaiana, Valbídeo Frasquim, o deputado estadual Luciano Bispo. Josias, né? O Josias Peixoto, do Nunes Peixoto, também compareceu. Samiliares Jameson. O Jameson deu um showzaço na hora de sua apresentação. Marquinhos, Marquinhos da sua 87,9 FM se fez presente. Como também é com o professor Wilson Santos. Ele, que é o diretor, o proprietário do grupo Vidan, aqui. O nosso querido e amado estado de Segipe. E você vê essa apresentação, que foi belíssima. Eu estava logo mais à frente aí. Onde teve apresentação de DJ, danças com músicas eletrônicas, dança com o nosso forró, samba e muito mais. Foi essa apresentação ontem aqui, nesse momento aí que a gente está falando é o próprio Jameson Machado. E falando em Jameson Machado, ontem é o meu dia, quando o Break News estava no ar. Eu não pude falar com ele, ele estava num momento de repouso, né? Depois eu bati um papo com ele logo mais à noite. Mas a gravação foi por conta do apresentador do Internet Notícias, o Luiz Carlos Foca, que bateu um papo com o Jameson Machado e com o diretor atacado da Telefônica Vivo, né? O Ricardo Pedrite. O Ricardo Pedrite, que também se fez presente ontem, foi uma presença ilustre. Tinha pessoas de outros estados. Jameson não arredou o pé, né? A apresentação deveria ser... Deveria não, poderia, melhor dizendo, em São Paulo, para depois vir para Segipe. Mas ele foi barrista. Eu achei muito legal o momento que ele coloca lá em cima, né? Faz questão de esplanar a sua alegria sobre a Internet Web do Jefferson Machado, que tem uma história, né? Já tiveram uma sociedade, o qual um torce muito pelo outro. Foi bastante interessante. Depois ele fez questão que os meninos aqui da sala, ao lado do estúdio da TV Internet, se fizessem presente também. Eles que foram os criadores do site e do aplicativo da BrasMóvel, que deixa muita empresa gigante no chinelo. Queridos, parabéns, parabéns de verdade por tudo isso que vocês fizeram. Excelente. Jameson fez um excelente escolha por cada um de vocês. Vou botar agora a entrevista do Jameson Machado, né? Com o Luiz Carlos. Jameson Machado, ao lado do diretor de Atacada Telefônica, o Ricardo Pedriti. E também um bate-papo com o professor Wilson Santos, do Vidan. Foi a Braz. Ontem, chegamos às 10 horas da manhã. Saímos, já eram quase 11 horas da noite. Eu, Matheus Santos, Davi. Ontem foi bom, bom de verdade, foi uma troca de network muito boa, onde foi agregado conhecimento, onde também passamos conhecimento. E também uma belíssima imagem foi registrada, onde um dos colaboradores fazia uma oração dentro de uma catedral em Aracaju. Coloca na tela a entrevista do Jameson Machado e do Ricardo Medriti. Olha, já estou aqui recebendo o Ricardo Pedriti, o Jameson Machado. Ricardo, que é diretor de Atacado da Vivo. E Jameson, olha, Jameson, me permita que eu vou puxar a palavra do Ricardo. Porque Jameson já falou demais, né, Ricardo, hoje. E vai falar muito ainda daqui a pouco. Mas eu queria justamente que você falasse dessa parceria da Vivo com a Braz Móvel. O que significa para a evolução desse mercado de telefonia móvel em Sergipe, em Itabaiana, no Brasil, de uma forma geral? Acho que a gente está fazendo uma junção de duas empresas que são muito parecidas, né, que se preocupam com a qualidade do serviço, do atendimento, da rede. A gente vai entrar com a rede, toda a parte da rede de telecomunicações, e a Braz com todo o atendimento, com o atendimento ao cliente, a qualidade que ela já presta de serviço, proximidade com o cliente aqui da região. Então, acho que é uma parceria que tem tudo para dar certo. E olha, você sabe que a Vivo, né, Jameson, é a número um em Sergipe. A Vivo é a operadora número um. Então, não tinha uma outra empresa para a Braz Móvel, né, fechar essa parceria, né? Não, e era uma exigência de todo o público que a gente tivesse qualidade, e a gente preocupado com qualidade, a gente foi buscar a operadora que, de fato, tinha esse potencial para entregar em nosso estado, a interiorização. E, além disso, Foca, a gente tem um projeto que vai se estender ao Brasil, que é a mesma parceria que a gente tem com os provedores da ITTV, a gente vai levar a Braz a outros estados. E mesmo dentro dos outros estados, Foca, era um pedido dos provedores que fosse vivo. Porque eles tinham ofertas de outras operadoras, mas eles queriam que fosse vivo. Eles conversavam comigo, olha, sempre se for vivo, a gente participa do projeto. Então, quando eu fui conversar com toda a equipe, que a gente vai ter um papo com o Pedretti, com a Vanessa, com todos, era essa a realidade que a gente buscava. E, quando isso deu certo, a gente iniciou um processo muito bonito, que foi longo, mas perfeito. Concluímos ele, e quando a gente concluiu ele, viemos celebrar aqui nessa noite maravilhosa. Olha, eu costumo dizer que Jamson dá um pulo do gato a cada década. E aí, veja, foi assim lá na década, no início dos anos 2000, em 2001, com a chegada da ITNet Telecom. Foi assim em 2016, com a ITTV Plus. Está sendo assim agora, em 2024, com a Braz Móvel. São três etapas, são três momentos históricos que dividem a empresa antes e depois desse passo, desse momento que ela está dando no mercado. Ricardo, eu queria que você falasse, como foi a primeira abordagem, como foi que você conheceu o Jamson, como foi que você entendeu esse projeto e começou a idealizar ele? Então, o Jamson nos procurou, com interesse de fazer uma MV&O, que a gente chama nome técnico, uma operadora virtual. MV&O, né? É, MV&O, em inglês, uma operadora virtual móvel. E a gente tem esse produto, de verdade a gente seleciona a dedo, quem são os parceiros. O Jamson explicou o projeto, a gente entendeu que fazia sentido para Vivo, porque tinha, como eu comentei, a gente tinha bastante sinergia na forma de pensar. Explicamos para o Jamson que era um projeto de médio e longo prazo, porque a gente tem toda uma série de desenvolvimentos a fazer juntos e ele acreditou no projeto e a gente também. Então, tem um casamento aí de mais de um ano já, né, que a gente vem trabalhando junto para poder fazer esse lançamento agora. Show de bola. Então, vida longa, né, Jamson, para a Brás Móvel. Vida longa e vamos hoje celebrar nessa noite maravilhosa. Eu quero agradecer muito a presença dele aqui. Isso fortalece o projeto, isso dá força ao projeto. Eu falei lá fora, eu acho que a gente sonha juntos em construir a primeira grande MV&O que vai funcionar de fato no Brasil, de verdade mesmo, entendeu? Com aquela que a gente quer ir para cima, quer botar a faca nos dentes, quer sair para a rua, não quer ficar esperando. Tem o know-how, né, da ITTV, da quantidade de clientes que tem espalhados pelo Brasil. Só para você ter uma ideia, e é um dado que eu vou falar até para vocês, hoje aqui tem um operador de 150 mil assinantes de internet que veio para conhecer o projeto, para ter a certeza que era verdadeiro, porque isso é importante, para levar para o provedor dele. Então, assim, não é uma realidade qualquer. Então, é um projeto que vai ser muito bonito e estamos felizes aqui. Quero agradecer, Pedro, a sua presença, que a gente alonga essa parceria por muitos e muitos anos. Olha, eu acho que para a gente poder finalizar e mandar lá para dentro do teatro, na parte interna do teatro, no auditório, do nosso Tobias Barreto, que é lindo, que é sensacional. A gente finaliza dizendo o seguinte, Itabaiana tem um monumento na Praça Fausto Cardoso que simboliza o centro geográfico de Sergipe. E o itabaianense, na verdade, não se sente apenas no centro do Estado, se sente no centro do universo. Então, senhoras e senhores, Braz Móvel para você. É professor, empreendedor, empresário, visionário, baiano e sergipano. Também. Professor Wilson, vamos falar a respeito desse povo ousado que é o povo sergipano, principalmente o povo de Itabaiana, porque a internet é genuinamente itabaianense, ceboleira, e traz para o mercado um chip de celular. Quem imaginou, quem iria imaginar em sã consciência que em Sergipe a gente conseguiria gerar um produto que iria competir com grandes marcas nacionais, internacionais, multinacionais, como as que estão aí no mercado. Queria que o senhor falasse sobre isso e, evidentemente, dar a ousadia do povo sergipano de empreender, de arriscar, de realmente enfrentar tudo com o peito aberto. Seja bem-vindo, boa noite. Então, uma boa noite. Você foi muito feliz nas suas colocações e eu só vou complementar, da forma como vejo, o que eu sinto em relação à ousadia, em relação ao viés empreendedor do povo sergipano. Nós somos o menor estado do país, mas considerado o estado que tem pessoas com mente grandiosas. E eu citaria aqui agora o que nós estamos vendo. Eu digo sempre que o povo de Itabaiana é um povo que tem uma energia para desbravar. Então, tudo que nasce em Itabaiana, a tendência é ter visibilidade para o mundo. E esse projeto, eu me sinto orgulhoso, como disse você, que tecnologia era coisa dos Estados Unidos americanos, era coisa da Ásia. E nós estamos vendo nascer aqui em Sergipe, na cidade de Itabaiana, um projeto que vai produzir tecnologia para o mundo. Nós vamos exportar tecnologia para o mundo. E eu tenho certeza que o limite desse projeto é o céu. Não teremos como mensurar os benefícios que esse projeto vai trazer. Nós vamos beneficiar o mundo e isso vai retornar para Sergipe. Empregabilidade, renda, autoestima. O que eu vejo aqui hoje, observando tudo o que está acontecendo nesse ambiente, eu reforço o meu prazer em ser sergipano, uma concessão da Assembleia Legislativa, hoje eu sou cidadão sergipano. Quando vejo que lançamentos de produtos desse nível acontecem com uma recepção nesse nível. No teatro Tobias Barreto, tecnologia, cultura, empresários entusiasmados para ver a coisa acontecer em Sergipe. Então isso realmente faz a diferença. Parabéns, parabéns a quem pensou, parabéns a quem idealizou, mesma pessoa, e parabéns a todos que fazem parte desse projeto, porque somos sergipanos e precisamos mostrar que Sergipe faz a diferença também em tecnologia. Eu costumo dizer que existem dois pilares, dois pilares, viu professor, para que o turismo sergipano possa se tornar forte. A gente partindo agora para um outro assunto, um assunto que o senhor domina. O governador Fábio tem investido, pelo que a gente está percebendo, muito, muito, esse investimento gigantesco no turismo, que deve aumentar ao longo dos próximos anos, porque o resultado está chegando. Isso é fato. E existe também a capacidade de vislumbrar lá na frente o que é que vai dar certo, o que é que pode dar certo, o que é que não pode dar certo, e as potencialidades das regiões sergipanas que o senhor, na sua visão, desenvolve. A gente colocou aqui, inclusive, na TV TINET, um link com o nosso repórter lá no hotel, e lá no Vidan vocês falaram a respeito de algo assim, sensacional que vocês vêm trazendo para Sergipe. O senhor começou isso lá atrás, que é o Réveillon. Tradicionalmente, quem queria curtir uma festa de Réveillon, porreta, saia de Sergipe. O lugar mais perto era Maceió. Agora está sendo o inverso, professor. O pessoal está saindo dos outros estados para vir para cá. As pessoas de Sergipe precisam sair daqui para festejar o nascedor de um novo ano. Queria que o senhor falasse dos projetos do Vidan e, evidentemente, esse novo cenário que o turismo vive. Então, eu gostaria de relembrar quando cheguei em Sergipe. Eu cheguei em 2000, logo depois veio a pandemia, e aqui eu encontrei empresários desmotivados, o governo triste com o segmento empresarial do turismo, e eu cheguei com otimismo. E aí me chamaram de louco, porque todo empreendedor, se ele não for inicialmente batizado como louco, o fracasso já se estabelece por ali. Então, quando me chamaram de louco, eu me senti entusiasmado e fortalecido para mostrar, para fazer Sergipe e o mundo entendesse que esse pequeno Estado tem um potencial que não dá para mensurar, não dá para explicar num momento como esse. E comecei a fazer. Eu penso que os jovens que estão nos ouvindo, o empresário de sucesso, o empresário que busca o sucesso, ele precisa entender que o entusiasmo é a base de tudo. Se você não tiver entusiasmo, você não consegue chegar a... Como é que vai conseguir entusiasmo se não tem um investimento? Se não tem alguém que realmente incentive esse entusiasmo? É difícil, né, professor? Olha, não, não é, não é. Pelo contrário, empreendedor precisa ser desafiado. Voltamos já aqui com o Break News de hoje, ontem foi Brasmova, hoje foi Break News, com essas entrevistas com pessoas influentes, o Ricardo Pedretti, o Jamison Machado e também aí o professor Wilson Santos, ele que está à frente do Vidan, ele também que já foi proprietário de uma universidade. Todas essas pessoas se fizeram presentes ontem no lançamento da Brasmova. Hoje, quando eu cheguei nos estúdios da TV Internet, da ITV, tem um outdoor já aqui, né, colocado. Você já viu o outdoor? Tem um belíssimo outdoor colocado aqui ao nosso lado. Obrigado, obrigado pelo carinho da audiência. Meu pai, Zé Luiz, que também está nos assistindo. Antônio, alô Antônio, muito boa tarde. Também a Flávia, Flávia da FP Automóveis. Obrigado pela presença, irmão da Ecopedras. Eles que fazem a Ecopedras. Muito obrigado pelo carinho que vocês ontem se fizeram presente. E olha, na manhã de hoje, um assalto foi frustrado pela manhã na rua Elício de Araújo. Na rua de Elício de Araújo. Eu estava presente, eu tinha acabado de sair dessa rua. A 87 FM, no trabalho pela manhã, onde eu presto um trabalho pela manhã, fica nessa mesma rua. O assalto foi de casas depois. Quando eu saí, o Tiago Santana, o Marquinhos, me ligaram. Eu falei, está acontecendo tal situação aqui. Tive que voltar de onde eu estava. Estava acabando de devolver um carro. Tive que voltar. E quem me levou foi o Matheus Santos. Fui juntamente com ele. Como ele chama, o Itimóvel. Até o Batimóvel, eu fui com o Itimóvel. Mas temos imagens exclusivas que iremos mostrar no próximo bloco. Eu vou para um breve intervalo e volto já já. A maior variedade em pedras do estado, você encontra na Ecopedras, revestimentos naturais. Você que quer construir sua churrasqueira, todos os modelos de mesas, deixar o seu banheiro lindo, decorar o seu jardim, inclusive com vasos para plantas e tantas outras possibilidades. É com a Ecopedras, uma empresa totalmente preparada para atender seu pedido com qualidade e pontualidade. Repito, Ecopedras é aqui em Itabaiana. Fica na BR-235, bem na entrada da cidade, em frente ao Chave Peixoto. Em Aracaju, a loja fica na Rodovia dos Náufragos, número 6945A, no Robalo. Então já sabe, Pedras Nacionais e Importadas é com a Ecopedras, revestimentos naturais. Imagine acompanhar o nosso futebol no conforto de casa e com a internet mais rápida que o grito do gol. Campeonato Sergipano 2024 é na Itnet. Se já é cliente, acompanhe a transmissão ao vivo através da Itnet Telecom. E para você que não é, basta entrar em contato conosco e adquirir seu plano com inúmeras vantagens. Se tem campeonato sergipano, tem Itnet. Assine hoje a Itnet e curta os melhores canais, filmes e séries do catálogo da ItTV. Mais de 100 canais e streaming de filmes por um preço que cabe no seu bolso. O melhor de tudo é que você pode acompanhar do seu celular, TV e também computador. Assine já! Itnet Telecom. Muito mais que só a internet. Quando bate aquela fome, seja no almoço ou no jantar, a gente já sabe que o lugar certo é aqui no restaurante Josefa Nordestina. Todos os dias com uma variedade de pratos executivos, à la carte e até mesmo self-service. E sempre com uma deliciosa sobremesa. comida boa de verdade é aqui no Josefa Nordestina, no Shopping Peixoto, em Itabaiana. Ou, se você preferir, no conforto de sua casa, pedindo pelo WhatsApp ou pelos aplicativos Quero Delivery e iFood. No Josefa, o tempero é nordestino, mas o Brasil todo ama o ai! Está de volta ao Break News com o Carlos Jefferson. E olha, hoje, um assalto, uma tentativa de assalto que foi frustrada, chamou a atenção de todo o município, Itabaianense e também de cidades ricos vizinhas. Vários policiais tiveram que se dirigir para a rua Elísio de Araújo. Você já confere aí algumas imagens do local, aí a viatura do Getan, como você pode ver, né? Esse vídeo aí, como eu estava mostrando, era o clima, o tempo. Voltamos com as imagens lá da rua Elísio de Araújo, né? Aí, nesse momento, ali é um policial onde você pode observar. Ele de preto, né? A cor da farda oficial da Polícia Militar. Aí vai passando o Kleber, o policial Kleber, que também já esteve aqui no nosso estúdio, com uma escada para poder subir nos telhados atrás destes elementos. Até o presente momento, Matheus Santos se fez presente do local, nesse momento aí. Tem vídeo dele, né, Fred? Ele traz mais informações sobre essa situação. Muito boa tarde, Matheus. Muito boa tarde, Carlos Jefferson. Boa tarde a todos os telespectadores do Break News. E olha só, Carlos Jefferson, uma ação policial está acontecendo aqui na rua Elísio de Araújo. Quer dizer, começou na rua Elísio de Araújo, mas já está ali nas proximidades da rua José Fabieira Santos. Uma ação policial, né, que desencadeou devido a uma tentativa de assalto que foi frustrada, né, devido a um policial apaisano que ia passando no momento e conseguiu evitar esse assalto. Esse indivíduo, esse suspeito, né, ele conseguiu fugir, está em cima de diversas residências, e a polícia montou um cerco policial aqui para tentar capturar esse indivíduo que tentou cometer um assalto aqui na rua Elísio de Araújo. Para quem não conhece muito bem, é uma rua muito conhecida, bem próxima ao antigo Posto Bel, a rádio SU 87,9, aqui em Itabaiana. Já, já, a gente traz mais informações para o Break News. Não perdemos tempo, fomos lá no primeiro momento pegar as primeiras informações, e agora Matheus Santos volta já de outra localidade, trazendo atualização deste caso que ocorreu na manhã de hoje. Ele que, nesse momento, está em frente do terceiro BPM, do terceiro batalhão da Polícia Militar. Muito boa tarde, Matheus. Mais uma vez, quais atualizações? Conseguiram identificar quem é o elemento, Matheus? Mais uma vez, boa tarde para você, Carlos Jefferson. Peço uma boa tarde a todos os nossos telespectadores do Break News. E a gente, que é faminto por informação, por notícia quentinha para atualizar o nosso telespectador, a gente já veio aqui no terceiro batalhão de Polícia Militar aqui de Itabaiana. A gente foi até o local, no momento da ação policial, mas a gente veio aqui para recolher mais informações para estar atualizando aí o nosso telespectador do Break News. E o que foi passado para a gente, Carlos Jefferson, é que o indivíduo não foi capturado, os policiais não conseguiram capturar esse indivíduo, dessa tentativa de assalto, que, por sorte, um policial, a Paesana, ia passando no momento e viu toda essa ação, desse crime, e conseguiu intervir, evitar que uma residência fosse assaltada. mas a polícia ressaltou que quem tiver informações entre em contato pelo Disque Denúncia através do 181, lembrando sempre que o sigilo do denunciante é garantido. Volto com você, Carlos Jefferson. Matheus Santos, clima muito chuvoso em Itabaiana hoje, nesse momento ainda chove, aí na região, Matheus? Com certeza, estamos aqui, inclusive, tomando um pouquinho de chuva, Carlos Jefferson, mas sempre para, olha aí as imagens, sempre trazendo as informações na íntegra para o nosso telespectador, o nosso cinegrafista, Cláudio Onô, Estrevol Gonçalves, está mostrando aí toda a movimentação do trânsito aqui nas proximidades da Avenida Manuel Antônio dos Santos e também o clima. é só um sereno, né, Carlos Jefferson? Então pode acontecer de chover mais um pouquinho ao longo do dia, Carlos Jefferson. Exatamente, começa a aparecer um pontinho azul ali no céu, estava totalmente fechado por nuvens, mas começa a apontar. Matheus Santos, hoje dividimos as ruas de Itabaiana e você traz a atualização agora, muito obrigado pelas informações, esse foi o Matheus Santos que trouxe mais informações aqui para você. Né, a polícia não conseguiu capturá-lo naquele primeiro momento, vai ficar, com certeza, está no incálcio desse elemento, não sabemos até o presente momento se ele sabe ou não a identificação, mas pessoas que estavam no local falaram características desse cidadão, né, que muito possivelmente conhece a área, conhece a região, conseguiu fugir muito rápido e até com uma certa facilidade, juntou muitas pessoas no momento, chegaram a ver ele em cima de um dos telhados lá na região da rua Elísio de Araújo. Ele foi assaltar um comerciante de frutas e verduras, de frutas e verduras ali na região. Hoje, em Itabaiana, acontece uma feira, a feira do atacado, na quinta-feira, ele pode ser que ele tenha informações privilegiadas, a famosa fita, como se dizem por aí, a famosa fita, para saber o local, para saber o que lá, tudo isso aí, a polícia tem conhecimento e vai abrir uma linha de investigação. Obrigado a você que nos assiste aí de todos os lugares, obrigado a você que está mandando mensagem aqui também, né, alô, Joyce, Joyce da Ecopedras nos assistindo, Luiz Miguel também nos assiste, obrigado pelo carinho da audiência. A ação do policial Paisana foi de suma importância para que o elemento não efetuasse o assalto. A gente tem algumas imagens que a gente conseguiu colher lá no local, quando a polícia passava de um lado para o outro nesse encalço, né, eu vi lá o Cleber, vi o Ícaro, vi o William, vi o Maicon, né, todos eles trabalhando de forma incessante para poder capturar, mas o elemento acabou desaparecendo da localidade. Coloca algumas imagens aí da polícia no momento da labuta, do trabalho. Olha, daqui a pouco a gente coloca as imagens, né, lembrar que tudo isso aconteceu, me fez lembrar um outro assalto, você lembra um assalto que teve com um refém na saída para as Candeias, na rodovia Francisteles de Medonça, em uma loja de roupas e confecções de perfumes importados, onde uma mulher ficou como refém, que também juntou um aglomerado de polícia, e por coincidência na rua da frente, esse foi na rua de trás e esse foi na rua da frente. Aí são os policiais indo nas residências onde aconteceu o assalto, próximo onde aconteceu o assalto, teve que ir até aí para poder ver se ele não tinha entrado em uma dessas residências. Acabou que não entrou, menos mal, o susto é menor, para que ninguém fosse pé, ficasse ali como refém desses marginais, não se sabe até o presente se é um, se é dois, a polícia não numerou, mas o trabalho de busca foram feitos. Ali naquele vídeo, naquela mão do policial, não é um rifle, e sim um alicate, um alicate para poder estourar algum cadeado, para poder tentar chegar até o elemento. E você pode perceber aí que o tempo está bastante dublado, e falando em chuva, está chovendo no estado de Segipe, chove no estado de Segipe, e tem aí um aviso de alerta em especial para o sertão, um abraço para todos os sertanejos, um abraço para Poço Redondo, Poço Verde, um abraço para Carira, um abraço para Cândido de São Francisco, Porto da Folha, para todos vocês. Hoje tem risco de trovoadas, chuvas e trovões lá no nosso querido e amado sertão, Nossa Senhora da Glória, o cheiro no coração, quero um bem demais, Monte Alegre também, então a gente dá esse aviso, em Aracaju chove bastante, em Aracaju sofre com a falta de infraestrutura, onde várias das vezes alaga, alaga bastante em Aracaju. Para você ter ideia, até a área interna do terminal rodoviário, governador Hollenberg Leite, a rodoviária nova em Aracaju, alagou várias biqueiras. Pessoal, isso aqui é... Coloca no ar. A água já chegando já dentro do SEAC e do Detran, olha. Vocês imaginem quantas pessoas têm. Olha como está, olha. Parece um rio descendo a ladeira, olha. Os funcionários todos tentando que não entrem dentro do SEAC, olha a água, olha. Olha. Veja quanta água vem descendo, olha. Lamentável, né? Lamentável. Deveria ter uma tubulação forte que suportasse toda essa chuva. Sempre que chove um pouquinho a mais em Aracaju, Aracaju se torna Alagaju, infelizmente. Tanto bem que eu quero a nossa capital. Uma falta de infraestrutura para essa água poder ter mais acesso. É por lixo? É por falta de manutenção. O que é que acontece? Que sempre Aracaju, sempre que chove um pouco mais, Aracaju Alaga. É importante saber para que a comunidade tome providência, para que os políticos tomem providência, em especial a comunidade que é quem mais sofre, mas também é quem pode cobrar. Aí são imagens da Coelho e Campos, salvo engano, próximo ali, da Coelho e Campos ou do centro da cidade, também na capital da Maracaju, a água já passando do nível da placa dos carros, indo até o motor desses veículos. Desses veículos, olha essa situação em outro ponto de Sergipe. Ninguém sai. Dá até medo de um prédio desse ceder. A imagem que a gente tem que não é um prédio, uma casa dessa pode ceder a qualquer momento. Olha o carro, o carro praticamente está sendo levado. A lama, isso é lama, quando para de chuva, quando der uma trégua, isso aí vira uma lama toleiro, só quem viveu, só quem já passou por isso aí sabe. O carro para sair daí vai ser uma luta absurda, pois há uma lama, grossa, corregadia, será formada em todo esse trecho. Outro trecho aí de fortes chuvas, onde a borracharia é alagada, o carro, a água já passando quase do retrovisor, também na capital. É isso, Fred? Eu vejo a situação das fortes chuvas da nossa região e chamo a atenção Aracaju que sempre, sempre alaga, sempre tem esses problemas de alagamento. Isso não pode acontecer, tem que se ver um meio para isso. E sabe que essas chuvas acontecem, estamos se aproximando do inverno, também tem as chuvas torrenciais do verão, que são aquelas pancadas de chuvas mais intensas. Tudo isso afeta demais a qualidade de vida, pode gerar doenças, pois as bocas de lobo começam a jogar aquele esgoto para fora e o carro. E também a conscientização da população não jogar lixo fora do dia de lixo, que já falamos aqui diversas vezes, é crime ambiental, não jogar lixo em boca de lobo, não deixar lixo próximo à boca de lobo. Olha o rapaz tentando segurar o carro dele, que imagem triste e preocupante, lá próximo à outra oficina, aí ia colocar uma corda, uma corrente e puxar. Então, espero que ele tenha conseguido salvar o carro dele, tem um motorista dentro, eu creio, e ele ali, naquela parte, o homem fazendo uma força assim, surreal, para poder suportar tudo aquilo. várias pessoas já reclamam aqui, que acontece de estar sem internet, rapaz. Um amigo aqui, Cláudio, olha, usa o internet de tal servidor, choveu um pouquinho e já está sem internet. Que bom, que legal. Pude, migra, venha para a internet, venha para a internet que cobrimos qualquer preço, qualquer preço de internet. Você chega lá, olha, conseguiu esse preço lá, a gente faz uma melhor condição para você, cliente. Vou para um breve intervalo e volto já já, ainda falando das fortes chuvas, né? Vamos falar da previsão do tempo, antes de ir para o intervalo? Vamos vir com a previsão do tempo de Itabaiana e de outras cidades? No próximo bloco, eu volto com mais imagens. A previsão do tempo de hoje, para a nossa querida e amada Itabaiana, o dia todo, com muitas nuvens, com previsão de chuvas durante o dia e a noite, mínimo de 24 e máxima de 31 graus. Já na capital, a máxima hoje é de 31 graus, com alerta de chuvas durante todo o dia na capital. Atenção você que vai se dirigir para Aracaju. Alô, própria, já na divisa do Estado, sol com algumas nuvens e chuva durante o dia e a noite, mínima de 26 e máxima de 33 graus lá em própria. de ar. Já em Tobias Barreto, mínima de 24 e máxima de 32 graus na quinta-feira, de sol, mas com muitas nuvens e pode chover durante o dia. Então, previsão de chuva para todo o Estado de Segipte. Hoje, pode abrir, pode, mas qualquer cidade pode chover a qualquer momento. Tire a roupa do varal. Como eu sempre digo, no próximo bloco, eu venho com mais informações do nosso Estado, também do Bastidores da Política sobre esse fervor que está acontecendo na política itabaianense e também com mais atualizações sobre o clima em Itabaiana e também vem a atualização do boletim do Instituto Médico Legal. Eu volto já já. A maior variedade em pedras do Estado você encontra na Ecopedras, revestimentos naturais. Você que quer construir sua churrasqueira, todos os modelos de mesas, deixar o seu banheiro lindo, decorar o seu jardim, inclusive com vasos para plantas e tantas outras possibilidades. É com a Ecopedras, uma empresa totalmente preparada para atender seu pedido com qualidade e pontualidade. Repito, Ecopedras é aqui em Itabaiana, fica na BR-235, bem na entrada da cidade, em frente ao Chave Peixoto. Em Aracaju, a loja fica na Rodovia dos Náufragos, número 6945, no Robalo. Então já sabe, Pedras Nacionais e importadas é com a Ecopedras, revestimentos naturais. Imagine acompanhar o nosso futebol no conforto de casa e com a internet mais rápida que o grito do gol. Campeonato Sergipano 2024 é na Itnet. Se já é cliente, acompanhe a transmissão ao vivo através da Itnet Telecom. E para você que não é, basta entrar em contato conosco e adquirir seu plano com inúmeras vantagens. Se tem campeonato Sergipano, tem Itnet. Assine hoje a Itnet e curta os melhores canais, filmes e séries do catálogo da ItTV. Mais de 100 canais e streaming de filmes por um preço que cabe no seu bolso. O melhor de tudo é que você pode acompanhar do seu celular, TV e também computador. Assine já! Itnet Telecom. Muito mais que só a internet. Quando bate aquela fome, seja no almoço ou no jantar, o lugar certo é aqui no restaurante Josefa Nordestina. Todos os dias com uma variedade de pratos executivos, à la carte e até mesmo self-service. E sempre com uma deliciosa sobremesa. Comida boa de verdade é aqui no Josefa Nordestina no Shopping Peixoto em Itabaiana. Ou se você preferir, no conforto de sua casa pedindo pelo WhatsApp ou pelos aplicativos Quero Delivery e iFood. No Josefa, o tempero é meu destino, mas o Brasil todo o ano vai. Olha, condutor de ônibus escolar fica ferido após o veículo capotar lá no município de Indiaroba. e a gente fala quando fala em ônibus veículo pesado é algo que a gente se preocupa bastante e principalmente se tratando em ônibus escolar. Não tinha nenhum aluno no momento, estava o motorista, sofreu pequenos ferimentos, que bom, menos mal, né, diante de toda essa situação. Ficou só o susto aí, esses ônibus são muito altos. acho que a suspensão dele, né, não dá uma boa aderência no solo e quando chove principalmente, né, a preocupação é maior, é bem maior. Aí você vê imagens nesse momento, né, sobre o ônibus escolar que capotou lá no município de Indiaroba, no município de Indiaroba. Agora, olha um caso que chama atenção. um caso muito complicado, né, que aconteceu em Segipe, mas antes disso, eu vou com o Matheus Santos que está ali, olha o Matheus digitando na tela, rapaz, né, ele está atualizando, ele está atrás de informações, ele está em um ponto, mas ele quer informação de outro, eu conheço, ele tem fome de informação. Esse é o Matheus Santos, muito boa tarde, Matheus Santos, eu estava lembrando na estante da caminhada que você fez, né, durante um tour, uma certa data em Aracaju, né, onde alguém ficou rosa, né, sensacional, forte abraço, Matheus. Hoje está um clima mais legal, hoje está mais refrescante, né, Matheus? Olha, Carlos Jefferson, mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos os nossos telespectadores, estamos aqui num ponto central, num canteiro central para mostrar para vocês que estão em casa e estão conectados conosco através de qualquer plataforma digital, né, Instagram, Facebook, YouTube, canal da ITTV, a movimentação do trânsito e também como está o clima. Estamos aqui na Avenida Nova, Avenida Francisco, Francisco Teles de Mendonça, Manoel Teles de Mendonça, vocês podem ver, olha aí, a movimentação, horário de pico, né, as imediações aqui do estádio Eteovino Mendonça, dentro aqui à frente a Praça Zé Charudo e a gente vê aqui diversos pontos que dão acesso, né, a nossa querida cidade de Itabaiana e diversos condutores passando nesse momento e dizendo, estou conectado, estou assistindo o Break News ao vivo. E é isso, a nossa audiência credibiliza a cada dia. Nesse ponto aí, Matheus, passam mais de mil veículos por dia, mais de mil veículos por dia, né, tem que ter um cuidado bastante interessante, respeitar o semáforo, né, o vermelho, o verde, até criança já sabe disso, principalmente em dias chuvosos, ter um cuidado absurdo perante a isso. Forte abraço para a Jaceara que está nos assistindo, obrigado pelo caso da sua audiência. Apareceu aqui no cantinho ela, Matheus. Olha, forte, então cuidado, muito cuidado com isso, sobre dias chuvosos, a atenção tem que ser redobrada, né, hoje em Itabaiana é dia de feira, como assim, Carlos Gerson, dia de feira, feira no quarto, no sábado, hoje é dia de feira do atacado, onde vários caminhões invadem, tomam conta do centro comercial de Itabaiana, com isso as outras ruas têm um movimento maior, que para exatamente aí onde o Matheus Santos está, não é isso, Matheus? Com certeza, como você pode ver, em poucos minutos que estamos aqui, a grande movimentação que a Avenida Nova tem, né, é um ponto crucial para a entrada e saída do nosso município, que dá acesso também ali à Avenida Otonio Dória, e consequentemente à feira municipal de Itabaiana, e como você bem disse, hoje não temos feira em varejo, mas temos feira em atacado, né, diversos comerciantes que vendem seus produtos, né. Com certeza, Carlos Gerson, por conta da grande movimentação de caminhões, né, Mais de 700, lá no horto, isso mesmo, a movimentação é muito grande no mercado hortifruti grangeiro aqui de Itabaiana, e como você pode ver, é a galera passando e buzinando, que a galera de Itabaiana gosta de passar nas telinhas e principalmente na telinha da internet. Aê, rapaz, que repórter sensacional esse nosso, né, Jaciara? Né, Fred? Outra coisa que vale excelentar, que hoje, essa feira que acontece hoje, quinta-feira em Itabaiana, ela passa movimento veicular para as outras ruas, por quê? Porque a feira não fica somente na região do Mercadão hortifruti grangeiro, a feira da quinta-feira do atacado, ela toma conta da rua Antônio Dutra e também de boa parte da Bonaíra Espinheiro Matheus Santos. Olha, aí eu vou aumentar um pouco mais, tá? Avenida Otônio Aldória também, Professor Lima Júnior, Antônio Dutra, Capitão José Ferreira, de endereço, quem entende, está aqui. E mandar um abraço para a galera dos entregadores que é passando aqui, buzinando, dizendo que está conectado conosco, né, para mais tarde a galera não dizer Oxente, rapaz, por quê? Não lembrou de mim, não mandou um abraço, desde já um abraço a todos que fazem, o Entrega Fácil, os entregadores de aplicativo que no último final de semana fizeram uma linda, uma linda ação solidária e que mesmo chovendo ou fazendo sol estão nas ruas da cidade para levar o seu alimento, a sua compra, enfim, levar o que você necessita até você. E é como a Brás Móvel, a Brás Móvel vai levar uma boa conexão para você. Nesse momento também é uma hora que passa muitos ônibus, aí, além de você estar próximo ao Terminal Rodoviário, ao Terminal Rodoviário, Intermunicipal de Itabaiana, né, também é um horário que chega muitos ônibus escolares. Matheus, eu vou pedir que daqui a pouquinho você dê uma entrada, aproveitar que você está aí próximo do Terminal Rodoviário, que é um local que movimenta bastante a economia de Itabaiana. Tá certo? Daqui a pouquinho você volta de lá, valeu? Com certeza, iremos voltar lá diretamente do Terminal Rodoviário para ver toda a movimentação e mostrar aqui na telinha do Break News. Muito obrigado, esse é Matheus Santos, do Terminal Rodoviário de Itabaiana, que leva os nossos itabaianenses e traz pessoas para dezenas de municípios. Olha, eu lembrei agora de algo muito legal, preste atenção no que eu vou falar, que motoristas de ônibus, motoristas da Compert House, da Coagresto Itabaiana. Um abraço para todos vocês. Uma vez, Marcos Henrique me deu essa ideia. Carlos Jefferson, esses caras que dirigem ônibus daqui da nossa região, eles deveriam ter desconto em várias lojas. Oxi, por quê? O que é que tem a ver? Eu quero saber. Eles trazem pessoas, todos os dias, centenas de pessoas, de Frei Paulo, de Canidé de São Francisco, de Paulo Afonso, de Ribeirópolis, de Aracaju, de Laranjeiras, de São Cristóvão, de Malhador, de várias cidades para gastar no centro de Itabaiana. Rapaz, você tem razão. Quem já viajou aqui, você que está em casa, você já viajou de ônibus, já fez um passeio de ônibus? Já fez um passeio de ônibus? Já, Seara? Já viajou de ônibus? Já passeou com uma boa equipe de ônibus, né? Geralmente o motorista não paga o almoço. Tem essa dinâmica. E essa dinâmica que o rapaz me falou, eu trato aqui com vocês, tem vereador nos assistindo, um abraço para Joãozinho do Lagamar, que motorista de Copertal, de Coagrest, deveria ter desconto no comércio de Itabaiana, porque eles são responsáveis por trazer centenas, a categoria deles trazem, eu diria milhares de pessoas para consumirem no comércio de Itabaiana. E vice-versa, também levam o Itabaianense para gastar em Aracajú, mas a proporção, a passagem daqui é maior todos os dias. Quem tem comércio na Bona Espinheiro, na Pesilha Andrade, sabe do que eu estou falando, que a movimentação é grandiosa, e também na Avenida Doutor Luiz Magalhões, onde passa a todo momento vários ônibus trazendo pessoas de outras cidades para o município Itabaianense. E olha, aconteceu algo triste, triste, lamentável, um crime de violência sexual contra um pré-adolescente de 13 anos, um crime de estupro. Uma mulher de 40 anos, uma mulher de 40 anos estuprou um adolescente. Quando a gente fala a palavra estupro, já se cria uma imagem de um infrator de um homem ruim na cabeça. é de imediato, é estampâneo, é igual pipoca. Mas, saber que pode acontecer ao contrário, facilmente. Uma mulher de 40 anos, ela é presa, ela está presa sob a suspeita de estupro contra um adolescente de 13 anos pela prática de ato sexual, sem o consentimento do adolescente. Isso é preocupante, né? Ela tem contato com a família? Ela tem acesso a essa casa? Ela conheceu esse garoto indo na rua comprar alguma coisa, indo para a escola? São perguntas que ficam. Todas essas perante essa situação dessa mulher que está presa, ela está presa aí pelo crime de estupro. a ação policial aconteceu na última segunda-feira, dia 1º de abril, mas de mentira só teve, né, a tradição, a brincadeira. Mas, algo como isso é muito sério. A polícia continua com as investigações, um laudo médico vai ser emitido sobre a criança, sobre o adolescente que cometeu um ato sexual com uma senhora de 40 anos, sem o consentimento dele, sem o consentimento do mesmo. Lamentável e triste episódios como esses contra, contra crianças, o crime de violência sexual contra crianças e adolescentes. O Conselho do Telar já tem conhecimento também e entra nessa causa. Eu vou para um breve intervalo e volto já já com mais informações sobre o Itabaiana, sobre mais informações da nossa comunidade e também participação no esporte. Eu volto já já. A maior variedade em pedras do estado você encontra na Ecopedras Revestimentos Naturais. Você que quer construir sua churrasqueira, todos os modelos de mesas, deixar o seu banheiro lindo, decorar o seu jardim, inclusive com vasos para plantas e tantas outras possibilidades. É com a Ecopedras, uma empresa totalmente preparada para atender seu pedido com qualidade e pontualidade. Repito, Ecopedras é aqui em Itabaiana, fica na BR-235, bem na entrada da cidade, em frente ao Chave Peixoto. Em Aracaju, a loja fica na Rodovia dos Náufragos, número 6945A, no Robalo. Então já sabe, Pedras Nacionais e importadas é com a Ecopedras, Revestimentos Naturais. Imagine acompanhar o nosso futebol no conforto de casa e com a internet mais rápida que o grito do gol. Campeonato Sergipano dois mil e vinte e quatro é na Itnet. Se já é cliente, acompanhe a transmissão ao vivo através da Itnet Telecom. E para você que não é, basta entrar em contato conosco e adquirir seu plano com inúmeras vantagens. Se tem campeonato sergipano, tem Itnet. Assine hoje a Itnet e curta os melhores canais, filmes e séries do catálogo da ItTV. Mais de 100 canais de streaming de filmes por um preço que cabe no seu bolso. O melhor de tudo é que você pode acompanhar do seu celular, TV e também computador. Assine já! Itnet Telecom. Muito mais que só a internet. Quando bate aquela fome, seja no almoço ou no jantar, a gente já sabe que o lugar certo é aqui no restaurante Josefa Nordestina. Todos os dias com uma variedade de pratos executivos, à la carte e até mesmo self-service. E sempre com uma deliciosa sobremesa. Comida boa de verdade é aqui no Josefa Nordestina, no Shopping Peixoto em Itabaiana. Ou se você preferir, no conforto de sua casa, pedindo pelo WhatsApp ou pelos aplicativos Quero Delivery e iFood. No Josefa, o tempero é meu destino, mas o Brasil todo ama o ai. Está de volta o Break News diretamente da TV Intinete. Obrigado a você que nos prestigia com o carinho da sua audiência. mais uma vez aproveitar que ele está aqui por perto para amenizar o Jamison Machado que ontem lançou um produto a nível nacional e internacional que foi a BrasMóvel, a primeira operadora 100% brasileira sai do nosso estado de Segipte, mas como eu falei ontem, pega de Santa Catarina até Roraima. Isso é a ousadia de um itabaianense e de um segipano que de pequeno, gostei que ele frisou de várias vezes ontem, olha, Segipte é pequeno, mas o povo segipano é grande, é inteligente, é empreendedor e é empresário. Ontem um grandioso público compareceu no maior teatro do estado que é o teatro Tobias Barreto, completou a parte de baixo e a parte do mezanino, várias autoridades empresariais como o Ricardo, o Ricardo, lembra o sobrenome dele? Pedrete, o Ricardo Pedrete como também autoridades políticas e outras pessoas. Então, Carlos de Alves, eu quero hoje migrar o meu contato, eu quero ter internet em casa e quero ter TV a cabo. Temos um combo especial para você, se dirija a internet telecom hoje mesmo e faça o seu pacote por apenas R$ 99,90. Só de operadora no meu paga R$ 82,00. Se eu não mudar ainda hoje, eu não durmo. Eu migro ainda hoje para Brás Móvel. Tchau, tchau, muito obrigado por aparecer por aqui. E olha, Matheus, Matheus está por aí, Matheus hoje está fazendo um tour por Itabaiana. Que alegria, Matheus. me ver você passeando. Essa placa aí seria a placa do estádio Mendonção? Boa tarde mais uma vez. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todos que estão nos acompanhando através das plataformas digitais. E aqui estamos, diretamente da frente do estádio Mendonção. Para mostrar para você uma novidade, Carlos Jefferson. Não sei se você sabia, né? Para mim é uma novidade. a placa que diz, né, todos os detalhes, tempo de que começa a obra, termina a obra, valor gasto, empresa que ganhou a licitação. Tem uma nova data de término da obra, Carlos Jefferson. Olha só, agora a data de término da obra está para o dia 18 de maio de 2024. Ou seja, nova data aí para integrar a obra. Em primeira mão, aqui no Break News, ninguém tem essa informação. Matheus foi lá e catou essa informação. Eu gosto desse menino que ele é danado. Ele é traquino. Carlos Jefferson. Oi. Quem nasce dentro de um Fusca é assim, é danado. Né? Tem ousadia. A gente vem em busca da informação. Brasil, Segipe, esse rapaz aí nasceu dentro de um Fusca. Minha mãe nasceu em uma residência. Um abraço especial para minha mamãe que está me assistindo, dona Neide. Carlos Jefferson, eu vou te dizer a rua, viu? Diga. A rua em que eu nasci foi a rua Marechal Deodoro da Fonseca. Do próximo ao centro comercial de Itabaiana. Apaga um Fusca que eu nem posso explicar. Eu nasci em frente à rua. Eu nasci em frente. Em frente não, no meio, né? Na verdade. Entre a rua Marechal Deodoro e a rua Coronel Sebrão. Quando mamãe ia para a maternidade. Né? E dentro de um Fusquinha. Qual o nome de mamãe? Dona Marise. Um cheiro no coração, dona Marise. Saúde, vida longa. Eu quero saber informações sobre o estádio Etelvino Mendonça. Fora do estádio, você já percebe alguma mudança? A entrega está prometida para o dia 18 de maio? Isso. A entrega está prometida para o dia 18 de maio, mas a gente não vê muita movimentação aqui na área externa, Carlos Gerson. E a gente até se sente um pouco de tristeza, né? Porque ao ver a estrutura decadente que o estádio Etelvino Mendonça se encontra. Olha, como você pode ver, ali está sem reboco, totalmente deteriorado, a pintura muito feia do estádio Etelvino Mendonça. O portão todo oxidado. Na minha opinião, Carlos Gerson. O portão oxidado. Olha, e como você pode ver, Carlos Gerson, a pintura totalmente comprometida. Se não me engano, a última pintura do estádio Etelvino Mendonça foi quando Jackson Barreto assumiu o governo do estado com a morte do então governador Marcelo Deda. Enfim, se é para reformar a parte, trazer uma irrigação nova, uma drenagem nova, por que não já reformar toda a estrutura do estádio Etelvino Mendonça? Se as pessoas vão vir até aqui ao estádio assistir um jogo ou prestigiar o nosso tricolor, eles merecem todo o conforto possível. Exatamente, exato. Vamos ver essa... Eu estou vendo, estou percebendo, eu que moro próximo à obra, próximo a essa região, eu estou percebendo que está tendo um número, está tendo um volume maior de trabalho, parece que esperaram ter uma pressão por parte da comunidade, da imprensa, para que pudesse fazer esse adiantamento. Mas, eu vou esperar, eu torço que pelo menos o atraso já está feito, eu torço para que pelo menos esse atraso, que essa data agora, essa nova data se cumpra, que é do dia 18 de maio. Matheus Santos. Olha, e eu vou trazer mais uma notícia aqui exclusiva para o Break News. Você sabe o porquê teve esse atraso na obra? Segundo a agora secretária de esporte, foi devido às chuvas. não foi isso. O que a gente recebeu de informação de uma fonte segura é que houve uma demora no repasse do pagamento para a empresa, ou seja, como é que a empresa vai trabalhar sem o recurso? Então, olha aí, olha a verdade aparecendo, querendo colocar a culpa em São Pedro, rapaz, na chuva. Veio chover hoje, daquela última quarta-feira lá em janeiro, veio chover um pouquinho bom hoje, sem receber não dá, sem receber tem pintor para pagar, tem pedreiro, tem máquinas, uma coisa e outra, tem que ter o repasse. Atenção, meu governador, não atrasa não, ajeita os meninos da obra, ajeita os meninos da obra, né, Matheus? Com certeza, Carlos Jefferson, o repasse foi feito, como você pode ver, as equipes estão trabalhando até em maior número, mas tem que ter as condições para que essas equipes trabalhem, né? O repasse foi feito, já estão trabalhando, mas na minha opinião, já que vai mexer no estádio Eteovino Mendonça, por que não mexer por completo? Mas, sabemos, né, que hoje, como você bem ressaltou, colocaram a culpa em São Pedro, hoje está chovendo, será que vão dizer, olha, não cumprimos com o prazo por conta da chuva novamente? Não rola. que não, volto com você nos estudos Carlos Jefferson. E se fosse assim, muito obrigado, Matheus Santos, se fosse assim, não se construiria nada nos meses que são chuvosos, né, e se constrói, se trabalha, não trabalha com o mesmo fervor, mas se trabalha, né, se não trabalhar na parte externa, trabalha na parte interna, é assim que funciona, desde que mundo é mundo, desde que preto é preto, desde que branco é branco, e assim sucessivamente, e assim sucessivamente. Olha, eu vou passar uma notícia bem interessante agora, do Tribunal de Contas e Itabaiana, exatamente, né, olha que boa notícia, Itabaiana passa a ser polo do Agreste, do Agreste Segipano, da Escola de Contas do Estado, é, meu irmão, esse aí é o presidente da Câmara de Vereador, Breno, né, marcando a parceria, marcando tudo isso, todo esse levantamento da Escola, né, Segipana aí, de Contas do Estado, relembrando, Itabaiana passa a ser polo do Agreste Segipano, da Escola de Contas do Estado, marcado aí pela prensa do Breno, e de outras autoridades, com essa, com essa, com essa parceria, os dois ganham, tanto o Tribunal de Contas, quanto o município de Itabaiana, entre outras pessoas. E olha, o Itabaiana jogou ontem, viu, daqui a pouquinho eu trago os gols, desse jogaço, que ocorreu no dia de ontem, mas antes disso, tem o Matheus Santos, né, temos o Matheus, não, mas temos o Matheus, entrado daqui a pouquinho, para trazer a atualização, do Instituto Médico Legal, que já, o pessoal, já acha interessante, para saber como é que está, esse balanço, né, ontem foi um dia calmo, um dia tranquilo, mas antes disso, a cantora e atriz sergipana, Isis Brocken, estreia em novela, das 18 horas da Globo, olha que legal, ela, que é muito conhecida, requisitada, no mundo artístico, né, ela agora vai participar, da novela, das 18 horas da Globo, fazendo um papel, de uma mini vilã, de algo bem legal, né, bem interessante, dona de um comércio, nessa novela, ela, que já tem uma carreira artística, bastante conhecida, no mundo da dramaturgia, mas é a primeira novela, que ela irá fazer, que irá participar, pela Globo, e a gente fica muito contente, né, mais uma sergipana, se destacando, a nível nacional, eu lembrei na hora, ontem do lançamento, do produto, a nível nacional, eu lembrei de imediato, desse lançamento, né, porque uma sergipana, vai fazer sucesso, nas telinhas, a nível nacional, e também, vem aí, que também ocorreu ontem, o lançamento, da Brasmóvel, o lançamento, da Brasmóvel, a nível nacional, e olha, agora sim, agora vem o Matheus Santos, com mais informações, parabéns, Isis, Deus lhe abençoe, dê um showzaço, de, tomaturgia, nas telinhas, né, aí, para todo, o nosso público, alô, o Alexandre, Alexandre, pediu um abraço aqui, um abraço, Alexandre, um abraço, Carol, também aqui, Carol, será que acabou as 68 reuniões? Carol, que vivia em reunião, tadinha, até o lançamento, da Bras, agora que é reunião, Carol. Vamos com a atualização, do Instituto Médico Legal, do Boletim do IML, das últimas 24 horas, agora sim, ele fala do terminal rodoviário, intermunicipal de Itabaiana, me diga uma coisa, essa cobertura aí, quando chove, quem está aí embaixo, molha ou não molha? Olha, Carlos Jefferson, eu queria até fazer o teste, mas nesse exato momento, São Pedro, me privou de fazer esse teste, mas eu fiquei bastante curioso, quero saber, mas vamos ver a movimentação, né, que aqui o terminal está tendo, diversos micro-ondas saindo, chegando, Ribeirópolis, Itabaiana, Aracaju, enfim, a movimentação muito boa aqui, né, numa quinta-feira, vale ressaltar que já se aproxima do final de semana, e a movimentação só aumenta, esses guerreiros aqui, esses motoristas que são essenciais no transporte público, e também para a sociedade, itabaianense, seja e pana, Carlos Jefferson. E olha, já vou trazer aqui de bate-pronto, a atualização das últimas 24 horas do Instituto Médico Legal, onde ao todo deram entrada cerca de seis corpos lá no IML, sendo eles José Milton Batista Ramos, de 48 anos de idade, causa morte por enforcamento lá no presídio de Areia Branca, um corpo sem identificação do sexo masculino, causa morte violenta por arma de fogo, lá do município de Carmópolis, Marcos Antônio Dória Prata, de 55 anos de idade, causa morte a esclarecer lá na Grande Aracaju, Jorge Andrade dos Santos, de 56 anos de idade, causa morte por ação contundente, lá da Grande Aracaju, Cosme de Jesus Batalha, de 46 anos de idade, causa morte a esclarecer lá na Grande Aracaju, e fechando aí os seis corpos do Instituto Médico Legal, Diego da Cunha Cardoso Silva, de 31 anos de idade, causa morte violenta por arma de fogo, aqui do município de Itabaiana. Carlos Jefferson, esse Diego Carlos Jefferson, foi aquele vulgo carniciça, que morreu em confronto com a polícia, na última quarta-feira, ele que era acusado e suspeito de diversos assaltos aqui, e também de envolvimento com o tráfico de drogas aqui na cidade de Itabaiana. Carlos Jefferson. Obrigado pelas informações. Nesse momento, entopique para quais municípios aí, na rodoviária intermunicipal de Itabaiana. Eu vejo algumas seis aí atrás de você. Aracaju, Piano, Iterópolis. Olha lá, tem um nome no ônibus. Vai depender de onde você quer viajar, para onde você quer ir, né? Olha, tem Itabaiana e Glória. Aracaju, São Miguel do Aleixo, Ribeirópolis, Itabaiana, Glória, Lagarto. Vamos lá. Onde você quer ir, Carlos Jefferson? Diga aí. Itabaiana, Lagarto, Macambira. Macambira, um forte abraço para o Marcelo, que sempre nos assiste lá de Macambira. E Carira também, a Flávia que nos assiste, o Jorge. Show de bola, um abraço aí para toda a classe. O motorista está aqui pronto, só esperando você, viu? Jóia. Alô, Ribeirópolis. Olha aqui, vamos falar com o motorista aqui, Carlos Jefferson? Ele tem vergonha, ele tem vergonha. Valeu, forte abraço. Rapaz, você já sabia, né? Pergunta qual a horária da Topic dele, só isso. Qual a horária da Topic? 1 em 20. Vai viajar, Carlos Jefferson? Se apronte, viu? Pronto, eu chego já. 1 em 20. O destino é Ribeirópolis. Um abraço para os povoados de Ribeirópolis. Coisa boa, rapaz. É bodega de povoado, né? É um abraço mais apertado. Tem sempre um tiragosto. Ha-ha! Não é isso? Ô, Carlos Jefferson, e nos povoados tem uma particularidade, né? Para quem gosta, é claro. E é aquela velha pingazinha, né? É, né? É para quem gosta e para quem aguenta, né? Não se vente e não passar. Passarinho que anda como um cego, dorme de cabeça para baixo. Matheus, mais alguma informação? Obrigado por todas as informações do dia de hoje. Desde já, agradecer o espaço e mandar um abraço apertado para todos que estão conectados conosco através do canal 1.2.tv, Facebook, YouTube e Instagram, né? Um abraço a todos, principalmente aqui do Terminal Intermunicipal de Itabaiana. Volto com você. Show de bola. Esse foi o Matheus Santos, trazendo mais informações. O Fred quer fazer uma pergunta para você. Continua na tela comigo, né? Ele está ali, vai mandar alguma informação. Ele está no suíte dele. Para quem não conhece, né? Quem acompanha o nosso bastidor sabe que temos um aquário. Falar com o comércio. Como é que está o comércio aí? Atrás tem uma loja de imóveis. Aí tem camelô. Do outro lado tem a casa de farinha. Tem muito ambulante. Está vendendo. Você vê comércio aí na região. Tem um açougue do outro lado, do amigo Emerson. Isso, Carlos Jefferson. Como você pode ver, olha, Itabaiana é uma cidade que não para. Uma cidade onde o povo já acorda com vontade de trabalhar, com coragem. Como você pode ver, vendedor de água, vendedor de bolacha, vendedor de bolinho, pastel, coxinha, enfim. Uma diversidade, né? Um comércio aqui em Itabaiana, um comércio pujante, que movimenta bastante a nossa economia. E aqui no Terminal Intermunicipal não é diferente. Como você pode ver, diversas pessoas sobrevivem de vendas, né? Do comércio aqui no Terminal. Carlos Jefferson. Sensacional. Obrigado pelas informações, Matheus Santos. Olha, no próximo bloco, os quatro gols do Superjogo ontem entre o Itabaiana e o Confiança, que ficaram em 2x2, que vai decidir no próximo domingo, não é isso, Fred? No próximo domingo, na Arena Batistão, eu trago no próximo bloco os quatro gols desse empate, que de certa forma teve gols de vitória para o Itabaiana, pois chegou perdendo por 2x0. Mas, graças a Chants e o Jump, conseguiram empatar, né? Parece que precisou de dois jogadores internacionais. Olha o nome dos caras, o Chants e o Jump. É, meu irmão. No próximo bloco, eu trago imagens dos melhores momentos do jogaço de ontem entre Itabaiana e Confiança. Eu volto já já. Mas vale lembrar que o Itabaiana é o atual campeão contra a equipe do Confiança. A maior variedade em pedras do estado você encontra na Eco Pedras, revestimentos naturais. Você que quer construir sua churrasqueira, todos os modelos de mesas, deixar o seu banheiro lindo, decorar o seu jardim, inclusive com vasos para plantas e tantas outras possibilidades. É com a Eco Pedras, uma empresa totalmente preparada para atender seu pedido com qualidade e pontualidade. Repito, Eco Pedras, a Baiana fica na BR-235, bem na entrada da cidade, em frente ao Chave Peixoto. Em Aracaju, a loja fica na Rodovia dos Náufragos, número 6945A, no Robalo. Então já sabe, pedras nacionais e importadas é com a Eco Pedras, revestimentos naturais. Imagine acompanhar o nosso futebol no conforto de casa e com a internet mais rápida que o Grito do Gol. Campeonato Sergipano 2024 é na Itnet. Se já é cliente, acompanhe a transmissão ao vivo através da Itnet Telecom. E para você que não é, basta entrar em contato conosco e adquirir seu plano com inúmeras vantagens. Se tem Campeonato Sergipano, tem Itnet. Assine hoje a Itnet e curta os melhores canais, filmes e séries do catálogo da ItTV. Mais de 100 canais e streaming de filmes por um preço que cabe no seu bolso. O melhor de tudo é que você pode acompanhar do seu celular, TV e também computador. Assine já! Itnet Telecom. Muito mais que só a internet. Quando bate aquela fome, seja no almoço ou no jantar, a gente já sabe que o lugar certo é aqui no restaurante Josefa Nordestina. Todos os dias com uma variedade de pratos executivos, à la carte e até mesmo self-service. E sempre com uma deliciosa sobremesa. Comida boa de verdade é aqui no Josefa Nordestina, no Shopping Peixoto em Itabaiana. Ou se você preferir, no conforto de sua casa, pedindo pelo WhatsApp ou pelos aplicativos Quero Delivery e iFood. No Josefa, o tempero é meu destino. Mas o Brasil todo ama o i. Eita, o microfone já estava aberto, rapaz. Essas são coisas do ao vivo, né? Eu perguntei por conta de quem ficava na ração ontem aqui nesse jogo exclusivo da TV e internet. Eu vou logo ao ponto, vou colocar logo os melhores momentos. Rapaz, eu estava no lançamento da Brás Móvel ontem no Teatro Tobias Barreto. Um abraço especial para as meninas da internet telecom e também para os meninos que estavam curiosos para saber o placar. Mas estavam tentando ali colocar no jogo, conseguiram assistir o jogo pelo celular, né? Pois quem tem ITV consegue assistir pelo seu celular. E assistiram. Quando pegamos o celular para assistir, 2x0 para o Confiança. Eita, 0 para o Confiança. Logo após, o Itabaiana fez um gol. Ficou dois... E também gol aos 85 com o Jupp. Vamos colocar os melhores momentos, os gols, entre... O próximo domingo, qual é o placar, Fred? 4x1 para quem? Para o Itabaiana? Olha, palpite do argentino Frederico. O próximo jogo irá acontecer na Arena Batistão. Coloca no ar os melhores momentos de ontem. Pou a bola, Ricardo Clarió, perna esquerda, bateu para o gol! 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 Vamos ver o Júnior nas costas da zaga. Botou na correria. Júnior invadiu linha de fundo. Bateu cruzado! Gol! 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 Rê! Piazzu! Gol! Não ganhou distância, Rony, Diego, Ivo, tá viva, caramba! Vai fazer! Jefferson defendeu! Gol! Aplausos Aplausos O que eu acho mais legal é a reação da torcida No momento do gol, seja de uma torcida ou da outra Da próxima vez, pode filmar a torcida Que eu gosto demais de mostrar a torcida Carlos GFC, eu quero assistir a semifinal Eu quero assistir a final, dá tempo ainda De assinar algum pacote? Dá tempo sim Dá tempo, aqui a internet quer você Assistindo os melhores momentos Dessa semifinal, com o nosso Timaço, um super time da internet Para levar o melhor empenho A melhor emoção nas transmissões Da semifinal e também da finalíssima Do campeonato, seja de pão Aí está o QR Code na tela, é só apontar E você já assiste Já começa a assistir no próximo semifinal Lembrar que o Lagarto E o Sergipe já jogaram Na semifinal, também empataram Ou seja, os próximos Dois jogos se empataram e vão Para a pênalti Se tiver qualquer vencedor pelo placar mínimo De 1 a 0, é o classificado Para a finalíssima, tem a chance De ser dois times do interior E está batendo o Lagarto Como também tem a chance de ter dois times da capital O Sergipe e o Confiança A gente vai acompanhar, a gente vai torcer A gente vai vibrar, como foi aí O Itabaiana saiu perdendo feio Teve muitas reclamações Sobre o técnico Mas ele conseguiu se reerguer O time conseguiu se reerguer e empatar Isso é inteligência também emocional Não ficou abatido Correu atrás do prejuízo A gente sabe A gente que acompanha Gosta de futebol E quando um time coloca 2 a 0 Em um jogo de mata-mata Dá um banho de água fria Mas o Itabaiana ergueu a cabeça E correu atrás do prejuízo E ficou por 2 a 2 O próximo jogo é no próximo domingo Lá na Arena Batistão E terá transmissão ao vivo Da TV e Internet E olha, e hoje À 18 horas Tem programa Tem forró Não é isso? Né? Pegada do Vaqueiro Com Zito Um abraço Zito Ele que vai trazer mais uma banda Aqui hoje Para cantar forró Que é a nossa cultura É a nossa essência E às 19 horas Tem mais informações Com Luiz Carlos Foca No Internet Notícias Eu agradeço demais você Pelo carinho da sua audiência Carlos Jefferson Eu gosto de estar sempre acompanhando notícias Eu gosto de estar lendo notícias Eu sou curioso E eu também gosto de ficar bem informado Já não segue ainda Siga a gente no Instagram Portal Internet Hoje mesmo Também siga o meu Carlos Jefferson E também acompanhe Todas as informações No www.intinet.com.br Um cheiro no coração E amanhã Temos um encontro marcado Que é para fechar essa linda semana Amanhã é sexta-feira Até lá A maior variedade em pedras do estado Você encontra na Eco Pedras Revestimentos Naturais Você que quer construir sua churrasqueira Todos os modelos de mesas Deixar o seu banheiro lindo Decorar o seu jardim Inclusive com vasos para plantas E tantas outras possibilidades É com a Eco Pedras Uma empresa totalmente preparada Para atender seu pedido Com qualidade e pontualidade Repito Eco Pedras é aqui em Itabaiana Fica na BR-235 Bem na entrada da cidade Em frente ao Chave Peixoto Em Aracaju Em Aracaju A loja fica na Rodovia dos Náufragos Número 6945A No Robalo Então já sabe Pedras Nacionais E importadas É com a Eco Pedras Revestimentos Naturais Imagine acompanhar o nosso futebol No conforto de casa E com a internet mais rápida Que o grito do gol Campeonato Sergipano 2024 É na Itnet Se já é cliente Acompanhe a transmissão ao vivo Através da Itnet Telecom E para você que não é Basta entrar em contato conosco E adquirir seu plano Com inúmeras vantagens Se tem campeonato sergipano Tem Itnet Assine hoje a Itnet E curta os melhores canais Filmes e séries Do catálogo da ItTV Mais de 100 canais E streaming de filmes Por um preço que cabe no seu bolso O melhor de tudo É que você pode acompanhar Do seu celular TV E também computador Assine já Itnet Telecom Muito mais que só a internet Quando bate aquela fome Seja no almoço Ou no jantar A gente já sabe Que o lugar certo É aqui no restaurante Josefa Nordestina Todos os dias Com uma variedade De pratos executivos À la carte E até mesmo self-service E sempre com uma deliciosa Sobremesa Comida boa de verdade É aqui no Josefa Nordestina No Shopping Peixoto Em Itabaiana Ou se você preferir No conforto de sua casa Pedindo pelo Whatsapp Ou pelos aplicativos Quero Delivery E iFood No Josefa O tempero é meu destino Mas o Brasil todo ama o ai O Brasil todo ama o dai Sobremesa E o Brasil todo ama o ai O Brasil todo ama o ai E aí O Brasil todo ama o ai E aí E aí Legenda Adriana Zanotto